Vivo procurando temas para escrever O meu diário digital só eu quem posso ler Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim O que eu penso nem dá pra explicar Ainda é cedo pra compartilhar Tem muita coisa escrita na minha imaginação Será que tudo que eu sonho é só ilusão? Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Tô tentando ainda Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Viva, eu amo você Mas o futuro acontecer Seja o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Viva, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Viva, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Viva, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Acontecer Acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Viva, eu amo você Não faz o futuro acontecer Viva, eu amo você Abraça o mundo só pra dizer Viva, eu amo você Ninguém sabe de mim Ninguém sabe de mim Tô tentando ainda Faz o futuro acontecer Faz o futuro acontecer Viva, eu amo você Faz o futuro acontecer Faz o futuro acontecer Faz o futuro acontecer Viva, eu amo você Ninguém sabe de mim Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida Deixa a vida Deixa a vida brindar de viver Deixa a vida brindar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brinca de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Tô tentando ainda Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Tchu 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 Ninguém sabe de mim É melhor ser assim É melhor ser assim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brinca de viver Tchu 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 Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Deixa o tempo correr Tchu 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 Vou correr Abração Só pra dizer Vida Eu amo você Ninguém sabe É melhor Ser assim Tô tentando Ainda Entender Deixa a vida Brincar De viver Tchu 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 R$ Tchu 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 Amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo Só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo Só pra dizer Vida, eu amo você Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Tô tentando ainda 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 Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr 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 Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando Tô tentando ainda Entender Deixa a vida Brincar de viver Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Vida, eu amo você Vida, eu amo você Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Vida, eu amo você Vida, eu amo você Só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo Só pra dizer Vida, eu amo você Não faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brinca Pode viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Deixa o tempo correr Vou correr Vou correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brinca de viver Tchuchu, tchuchu, oh Tchuchu, tchuchu, oh Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Não faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Tchuchu, tchuchu, oh Tchuchu, tchuchu, oh Tchuchu, tchuchu, oh Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brinca de viver Tchuchu, tchuchu, oh Tchuchu, tchuchu, oh Faz o futuro acontecer Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Vida, eu amo você Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Vida, eu amo você Tchuchu, tchuchu, oh Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Vida, eu amo você Tô tentando ainda Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Amém. Abraça o mundo, só pra dizer, vida, eu amo você. Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim. Tô tentando ainda entender, deixa a vida brincar de viver. Tô tentando ainda entender, deixa o tempo correr. Abraça o mundo, só pra dizer, vida, eu amo você. Não faz o futuro acontecer, deixa o tempo correr. Abraça o mundo, só pra dizer, vida, eu amo você. Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim. Tô tentando ainda entender, deixa a vida brincar de viver. Tô tentando ainda entender, deixa o tempo correr. Abraça o mundo, só pra dizer, vida, eu amo você. Não faz o futuro acontecer, deixa o tempo correr. Abraça o mundo, só pra dizer, vida, eu amo você. Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim. Tô tentando ainda entender, deixa o tempo correr. Tô tentando ainda entender, deixa a vida brincar de viver. Tô tentando ainda entender, deixa o tempo correr. Faz o futuro acontecer, deixa o tempo correr. Abraça o mundo, só pra dizer, vida, eu amo você. Abraça o mundo, só pra dizer, vida, eu amo você. Não faz o futuro acontecer, deixa o tempo correr. Abraça o mundo, só pra dizer, vida, eu amo você. Tchu, 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 tchu. Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim. Tô tentando ainda entender, deixa a vida brincar de viver. Tchu, 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 tchu Só pra dizer, vida eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Tum, 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 Tum Tum, Tum, Tum Faz o futuro acontecer, deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer, vida, eu amo você Faz o futuro acontecer, deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer, vida, eu amo você Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer, deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer, vida, eu amo você Faz o futuro acontecer, deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer, vida, eu amo você Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender, deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer, deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer, vida, eu amo você Faz o futuro acontecer, deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer, vida, eu amo você Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brinca de viver Tchuchu, tchuchu, oh Tchuchu, tchuchu, oh Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Tchuchu, tchuchu, oh Tchuchu, tchuchu, oh Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brinca de viver Tchuchu, tchuchu, oh Tchuchu, tchuchu, oh Faz o futuro acontecer Tchuchu, 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 oh Faz o futuro acontecer Tchuchu, 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 oh Tchuchu, 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 oh Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tchuchu, 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 oh Tchuchu, 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 oh Ninguém sabe de mim Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Não faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Vida, eu amo você Vida, eu amo você Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Vida, eu amo você 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 Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Vida, eu amo você Vida, eu amo você Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Tô tentando ainda Faz o futuro acontecer Faz o futuro acontecer Vida, eu amo você Vida, eu amo você Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Tchê 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 Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Tchê 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 t Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Tchuchu, tchuchu, oh Tchuchu, tchuchu, oh Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Vida, eu amo você Vida, eu amo você Vida, eu amo você Vida, eu amo você